Olá, estamos começando mais um Câmara e Debate. E hoje o nosso assunto, o nosso tema vai ser o combate ao trabalho infantil. E para conversar com a gente hoje temos o vereador Péricles Regis, também a Angélica Lacerda Cardoso, que é coordenadora da Criança e do Adolescente da Cias, que é a Secretaria de Igualdade e Assistência Social, e o doutor João Batista Martins César, desembargador do trabalho. Eu agradeço a todos primeiro pela presença e vamos conversar com o desembargador, que o senhor tem com essa bandeira, tem levado sua bandeira adiante, já começou há um tempo o trabalho aqui na região. Como é que o senhor percebe que está a situação hoje, o quadro, em relação ao trabalho infantil? Quando a gente fala em trabalho infantil, é o quê? É lá na região, lá em Salto, por exemplo, na Pedreira, é nas ruas de Sorocaba, nos semáforos? Bom, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite na pessoa do vereador Péricles e do vereador Dini, que é um espaço importante para nós que atuamos nessa questão, porque você atua contra um dogma cultural. A sociedade brasileira tem uma certa condescendência com a questão do trabalho infantil. Eu presido o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que tem sede em Campinas, e jurisdição em 599 municípios do estado de São Paulo. E eu também sou integrante da Comissão Nacional do Tribunal Superior do Trabalho de Combate ao Trabalho Infantil, porque a sociedade não tem conhecimento que o trabalho precoce mantém um ciclo de miséria e de exclusão, infelizmente. Então, quando começa a trabalhar cedo, de forma irregular, essa pessoa, ela, invariavelmente, não tem um aproveitamento adequado na escola, que vira aquilo que a mídia chama de analfabeto funcional. Quando frequenta a escola. Funcional, exato. Quando frequenta, quando não abandona de vez. A nossa Constituição fala que o adolescente, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos de idade. Só que ela também autoriza que ele trabalhe, entre aspas, como aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, é uma idade adequada. Regularizado, né? Exato, só que a aprendizagem, ela tem alguns benefícios para a sociedade como um todo. Porque a aprendizagem, ele vai ter uma jornada reduzida, então ele vai ficar lá na empresa 4 horas, ele vai estar vinculado a aprender um ofício, uma profissão, e ele tem que continuar frequentando a escola. Então, a aprendizagem é uma lei muito interessante, nasceu de iniciativa do Dr. Ricardo Adel Marques da Fonseca, que era membro do Ministério Público do Trabalho, hoje ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, e nos termos de compromisso dele, ele colocava, ó, empresa, você quer contratar um adolescente? Então, você tem que contratar uma jornada que, primeiro, ele não fique exausto, que ele tenha condição de frequentar uma escola. Então, a aprendizagem já faz isso, né? Uma jornada de 4 horas, que aí ele consegue ter disposição para frequentar uma escola. E, ao mesmo tempo, ele sabe que se não frequentar a escola, não tiver o aproveitamento adequado, ele vai perder a oportunidade da aprendizagem. Então, o próprio adolescente se compromete a ir para a escola. Então, tem todas essas questões que acho que no curso agora do programa, né? Já não quero adiantar muito, para a gente falar com mais calma e explicar para a sociedade toda essa questão. E talvez essa aprendizagem social seja realmente o melhor caminho. Pelo menos, o vereador Pére Cris Regis tem lutado por isso, tem cobrado, inclusive, através de lei, não é isso? Que as empresas que prestam serviço à Prefeitura cumpram essa lei. Na verdade, já existe uma lei, duas leis, na verdade, que tratam esse tema aí. Mas, da lei da aprendizagem, ela já é nacional. Não precisaria de nenhuma intervenção minha. O que acontece hoje é que as empresas, elas acabam não cumprindo com as regras do que a lei já trata. Porque, infelizmente, até o Ministério do Trabalho não tem braço para poder fiscalizar todas, né? Então, nós encontramos, juntamente com o Dr. João, com o Executivo, um caminho, entre aspas, vamos dizer assim, de fiscalizar essas empresas indiretamente. A gente solicita que as empresas que sejam detentoras de aprendizagem, né? Que tem que ter o aprendiz, quando ela fizer um contrato com a Prefeitura ou com a Câmara Municipal também, ela tem que trazer um documento que comprove. Existe um percentual para se ter esse programa? De médias empresas para cima. O número é 50? De 5 a 15% do quadro de funcionários da empresa. Mas acima de 50 pessoas as empresas? Ela não dá o número, é de média para cima. A micro e pequenas não precisam... Então, a empresa que é contratada de média a grande, ela tem que ter... De 5 a 15% do seu quadro de funcionários e aprendizes. Tem que ser que a partir dos 14 anos. A partir dos 14 já poderia. Primeiro, eu queria elogiar o vereador Pérez, em nome dele, todos os integrantes aqui da Câmara Municipal, porque Sorocaba acabou aprovando uma lei que está sendo de referência nacional. Estava comentando antes de iniciarmos aqui com o vereador Pérez, que eu estive na reunião da Comissão Nacional em Brasília. A ministra Kátia Magalhães Arruda, ela divulgou entre os membros que estavam na reunião a lei aprovada aqui no município de Sorocaba como uma forma criativa da sociedade brasileira de fazer valer esse Instituto da Aprendizagem, que pode ser um valioso instrumento para a gente tirar as crianças da rua. Porque a Angélica, né, encontra certa dificuldade, essa lei é um instrumento. Então, por meio da aprendizagem social, né, que essas empresas prestadoras de serviço para o município, contratam esses adolescentes e colocam em uma instituição pública. Aqui como a Câmara, o próprio Paço Municipal poderia receber adolescentes. E essa empresa é responsável pelo pagamento, pelos benefícios, né? Exatamente. E não precisa necessariamente que esse adolescente trabalhe na empresa. A Câmara Municipal tem isso, tem esse programa. Mas essa primeira lei que você falou, Ana, ela não é sobre aprendizagem social ainda. A primeira lei, ela fala sobre as empresas terem que comprovar que estão cumprindo a aprendizagem. A aprendizagem que são 5 a 15%. Não é aprendizagem social. Não, essa é uma outra coisa que também nós fizemos aqui na Câmara Municipal. E que depois a gente vai falar. Que são as duas leis que você já luta. Exato. Essa aprendizagem que já é comum, né? Infelizmente, como eu falei, o Ministério do Trabalho às vezes não tem como fiscalizar todas as empresas. Senão seria ótimo se todos estivessem cumprindo. A gente pensou em conjunto, como a gente pode fazer com que trabalhem harmoniosamente os três poderes, né? O executivo, o legislativo, quando for fazer um contrato com essas empresas que deveriam ter aprendizagem, elas só comprovam para a gente, olha, estou cumprindo. Ou pode até falar, não estou cumprindo, mas vou começar a cumprir, né? É um compromisso. É um compromisso. Quando a gente faz, quando a gente solicita esse documento para eles, para as empresas, eles se sentem já fiscalizados. Fala assim, meu, como é que eu vou falar que eu não estou cumprindo? A lei é basicamente isso. Como é que eu não vou cumprir uma coisa? Vou fazer um contrato com um órgão público e vou estar descumprindo uma lei federal? Uma lei federal, certo. Aí, hoje, o que essa lei faz é pedir esses documentos. Quando a gente percebe alguma coisa, ah, não está cumprindo, tem alguma coisa que pode causar uma estranheza, a gente vai lá no Ministério do Trabalho. Trabalha em conjunto, em conjunto, então. Em conjunto, em conjunto. E, doutor Rodolfo, um abraço para ele também, que é o nosso amigo, partícipe também dessas ações. A gente pede para que ele possa dar uma verificada, ele pode fazer o levantamento, uma fiscalização. E o legal dessa lei é que ela não abrange só a Sorocaba, né? Tem muitas empresas que vêm de fora, prestar serviços aqui, não sei lá, uma empresa que vendeu... Então, aonde elas tiverem sede, elas vão ter que estar cumprindo isso. Elas vão ter que estar cumprindo lá, naquela cidade dela. Então, a gente criou uma rede, né? Uma rede de aprendizagem. Então, essa... Para eu, além de Sorocaba, né? Os efeitos da lei. Porque uma empresa de porte nacional, ela vai ter que comprovar que ela cumpre a cota em âmbito nacional. É, e vai estimulando, inclusive, né? Uma semente. Antes da gente falar da aprendizagem social, eu quero conversar um pouco com a Angélica. Angélica, é difícil, você que trabalha na Secretaria de Igualdade de Assistência Social, deve ser muito cobrada. Por que tem tanta criança na rua? A rua é atrativa para esses menores? Infelizmente, para algumas crianças, ela tornou-se atrativa, né? A gente tem que entender que a rua, para algumas crianças, ela é a única fonte, é o único local que ela conhece e acabou tornando-se referência para elas, o que não pode acontecer com nenhuma criança. A criança, ela precisa ter todo o desenvolvimento dela garantido. E o nosso trabalho, enquanto coordenadoria da criança, além da articulação com todos os nossos parceiros que estamos aqui por isso, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Secretaria da Educação, da Saúde, é uma questão intersetorial. O trabalho infantil, ele não é uma problemática apenas da assistência social. recai na assistência porque a criança está ali naquela condição super vulnerável. Mas é um trabalho muito preventivo, que ele pode e deve ser tratado antes da criança chegar naquela condição, porque a rua não deve ser referência para uma criança. Por que ela vai para a rua? Por vários motivos. O principal é porque ela não tem mais nenhum sentido na escola, por exemplo. Então, das 180 crianças que nós identificamos, 80% ou ela está evadida, ou ela abandonou o estudo, ou ela tem uma defasagem entre dois e três anos de aprendizagem. Então, uma criança que deveria estar no nono ano, ela deixou os estudos no sexto ano, no quinto ano. E quanto mais tempo ela está fora da escola, mais difícil é o nosso trabalho para que ela tenha um interesse de retorno, porque a referência dela passa a ser a rua. Então, ela sabe mais sobre a própria rua, o movimento dos carros, o tempo do farol, quanto ela ganha, quanto ela não ganha, quem que compra horários, do que as questões relativas a ela, ao desenvolvimento dela. E o que ela faz na rua hoje, basicamente, em Sorocaba, por exemplo? Não vou nem pensar em São Paulo, que o problema lá já está muito maior e a gente tem que usar com um espelho negativo até. Aqui em Sorocaba, nós temos um serviço de abordagem social. Esse serviço é constituído por uma equipe técnica especialista em criança e adolescente. E o nosso objetivo é identificar quem são essas crianças. Então, nós temos alguns pontos em Sorocaba mapeados. Avenida Ipanema, Avenida Itavuvu, perto da Feira da Barganha. Temos ali na região do Campolim, onde a incidência é muito grande por conta da movimentação. Esses adolescentes, dentre todos que estão ali, praticamente 100% estão fora da escola. Os que frequentam a escola, vai um dia, falta três, porque eles ficam cansados de estar ali. Então, em Sorocaba, hoje, por que eles vão na rua? Porque eles encontram na rua uma melhor oportunidade que eles não têm na escola. Mas, Ana, eu quero dar um avanço aí. Que não é só rua. O Dr. João pode falar muito sobre isso, que a rua é uma das formas de trabalho infantil. Quando a gente fala trabalho infantil, às vezes a gente é até meio... Como o Dr. João já falou, é difícil quebrar esse paradigma. Quando a gente fala assim, somos contra o trabalho infantil. As pessoas já pensam assim, não, mas eu trabalhei de cedo. Comecei cedo. Eu comecei cedo. Nunca me atrapalhou, não sei o quê. Como a gente defende? A gente defende a aprendizagem, a forma legal de se entrar no mercado de trabalho. Continuar os estudos, como a Jérica está falando. 100% fora da escola. Mas, como eu disse, não é só rua. Tem, o Dr. João pode falar um pouquinho mais depois, mas lava rápido. Trabalho doméstico. Pega criança, trabalho doméstico. Tio doméstico. Trabalho infantil doméstico. Exploração sexual, tráfico de drogas. Tem de tudo, infelizmente. Infelizmente. E sou do Cabo também. Sim, sim, todo o país. É importante que o nosso telespectador saiba que o Brasil se tornou referência mundial no combate ao trabalho infantil lá no governo Itamar Franco, quando foi instituída a Bolsa Escola. Ah, daí continuou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, Dilma. Agora, né, governo Bolsonaro continua, mudou o nome, né, em vez de ser Bolsa Escola, virou Bolsa Família. Acho que até o nome Bolsa Escola era mais adequado, né, porque vinculava. Hoje ainda vincula, mas receber aquela contribuição social para que a criança fique. Para que a criança pudesse dedicar aos estudos. E esses programas, esse programa, melhor dizendo, mostrou que ele foi acertado, a decisão foi acertada. Lá no governo Itamar Franco, quando nós começamos com isso, tinha em torno de 10 milhões de crianças trabalhando ano, rua. Rua que eu digo fora da idade legal. Hoje, esse número está em torno de 2 milhões e 400 mil crianças. Então, o nosso gráfico é de queda. Porém, nós estamos numa crise econômica que está afetando mesmo, né, a sociedade brasileira. E isso é um complicador, porque muitas crianças vão trabalhar porque estão passando dificuldades. A família está passando dificuldade e a família não tem noção dos estudos, da importância dos estudos e acaba concordando que a criança vá trabalhar precocemente. Só que a hora que a gente faz os recortes de nível de renda no Estado brasileiro, quem terminou nível superior ganha, em média, 6.500 reais. E quem não estudou, Malemar ganha salário mínimo porque vive de bico, vive de subemprego. Então, na realidade, o trabalho precoce, ele alija a criança de uma educação adequada e, por consequência, o que sobra para ela é aquele periférico, né, aquele trabalho que é o bico mal remunerado. Então, ele perpetua um ciclo de miséria e de pobreza. Sem falar nesse trabalho escravo, de uma exploração sexual, que é muito mais tráfico. Que fica muito mais sujeito a uma situação de exploração. Bom, e aí a gente tem uma questão cultural também, porque a lei da aprendizagem fala que vai dos 14 aos 24 anos. E a gente precisa que os empresários entendam e nos ajudem nessa questão a dar vagas de aprendizagem para esse nosso público dos 14 anos. Porque aí a gente consegue tirar essas crianças, adolescentes, das ruas e colocar, seja numa aprendizagem social, que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, ou mesmo numa empresa, dando essa alternativa e ele vinculado a frequentar a escola. Agora, na Rede Peteca, um site que só fala dessa questão de trabalho infantil, saiu uma matéria muito interessante falando que os aprendizes, 50% dos aprendizes, vão fazer nível superior. Então, o percentual é muito alto. E o que a população também não sabe é que há convenções internacionais de combate ao trabalho infantil. Na década de 70, elas foram elaboradas, os países aderiram a essa convenção internacional. Chegou-se à conclusão que a idade adequada seria 15 anos, lá na década de 70. Mas por quê? Porque o antigo ginásio, na época, hoje o nosso fundamental, você, na década de 70, você iria terminar esse estudo com 15 anos. Na década de 70. Hoje, nós estamos num mundo globalizado, uma indústria 4.0, que está chegando aí, que precisa de uma mão de obra muito qualificada. A nossa Constituição fala que o adolescente tem que, pelo menos, ter o ensino médio, que ele terminaria com 17, 18 anos de idade. Então, quando as convenções internacionais falaram 15 anos lá, porque era uma conta matemática. Antes de 15... A época vai mudando. Exato. Mas naquela época, com o antigo ginásio, um trabalhador se daria bem no mercado de trabalho. Hoje, se ele não tiver pelo menos o ensino médio, ele está totalmente alijado de um mercado de trabalho que é muito competitivo. Então, são questões que estão imbricadas e num mundo globalizado. Se o país quer se preparar para receber indústrias de ponta, com bons empregos... Tem que preparar essa mão de obra. Exatamente. Bom, daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero que a Angélica fale qual a mensagem que a pessoa que dá um dinheiro para a criança na rua, que está pedindo um semáforo, que compra bala, está passando para a criança. O que ela está dizendo a essa criança quando ela entrega um dinheiro, quando ela ajuda? Acha que está ajudando. Daqui a pouco, no próximo bloco do nosso Câmara Debate. A Câmara Debate A Câmara Debate Estamos de volta com o Câmara em Debate. Hoje, o nosso assunto é o trabalho infantil. Como é que se pode evitar este mal que cresce no Brasil, que faz com que as pessoas, às vezes, se acostumem com a situação que vai, sim, repercutir muito mal no futuro e já repercute hoje? Quem está conversando conosco hoje, esse bate-papo, é o vereador Pélices Regis, é a Angélica Lacerda Cardoso, que é coordenadora da Criança e do Adolescente da Secretaria da Igualdade e Assistência Social da Prefeitura, e o desembargador do trabalho, João Batista Martins César. A gente estava falando, no outro bloco, sobre as iniciativas, como a lei do aprendiz, a cobrança de que as empresas cumpram essa lei, que é manter, de acordo, se for média ou grande empresa, de 5% a 15% de aprendizes, e essa pessoa tem que estar na escola, são 4 horas apenas, incentivar a aprendizagem para que ela tenha condições de seguir o caminho, pelo menos, mais natural possível, assim se pode dizer, inclusive com acompanhamento até da família, quando for possível. Paramos o bloco anterior com uma questão, a Angélica vai dizer, o que é que acontece quando a gente compra, a pessoa compra um doce que a criança está vendendo no semáforo, dá um dinheiro para ela, o que é que você está dizendo, que mensagem você está passando para essa criança e esse adolescente? Ana, quando nós falamos dos munícipes e das pessoas, eu prefiro até ter um tom muito delicado nesse sentido, porque compreendemos que as pessoas querem ajudar. E uma criança, principalmente as muito pequenas, elas sensibilizam. Não tem como você olhar uma criança numa situação de comércio ambulante e não se sensibilizar. É claro, isso faz parte da humanidade e que bom que as pessoas se penalizam com aquela situação. Mas quando eu sinto esse sentimento, onde eu deveria imaginar que é o local daquela criança? Se eu tenho pena dela estar naquela situação vendendo o produto, o que eu posso fazer para pensar que não, ela não pode estar ali, é onde ela deveria estar? Então, talvez esse fosse o primeiro passo, a primeira reflexão do munícipe que gostaria de ajudar. E o segundo passo, aquela criança normalmente encontra-se naquela situação porque ela já na escola não encontrou um espaço. Então, a escola já contou para ela que ela não dá para o estudo. Lá você não aprende, você tem dificuldade. Ou então aquela retórica, minha mãe não aprendeu, meu pai não aprendeu, meu irmão não aprendeu, eu também não vou aprender. Então, eu vou trabalhar que é melhor. Mas deixa de imaginar que o futuro dela não vai ser melhor. Pelo contrário, vai ser, como o doutor João sempre coloca, um futuro indigno e de uma velhice muito empobrecida. Então, eu sou um munícipe, imagino que aquela criança está ali e eu tenho pena. Quando eu compro o produto, o que eu reafirmo para ela? Que realmente o seu lugar é aqui. Você realmente não deve estudar, você não dá para estudo, você não dá para escola. Fique aqui que aqui você vai ter um futuro. E a criança entende que aquele é o local dela. Então, quando a abordagem social vai conversar, é justamente essa dificuldade. Lá não, escola não é para mim, eu não me dou bem lá. Aqui não, aqui eu só tenho que pôr a pipoca ou qualquer outro produto e eu consigo me virar. Então, o munícipe talvez se compreender que comprar o produto da criança é reforçar a indignidade dela, talvez a gente consiga avançar na nossa humanidade. E a mesma coisa são as crianças limpando túmulos no cemitério. Como que uma pessoa pode achar natural que ela está trabalhando, chegando às oito da manhã e saindo às cinco da tarde, carregando baldes, o limão que queima toda a mão. Queimadura de terceiro grão. Então, o pé dela, o nosso convite aqui, de uma forma muito respeitosa para as pessoas que têm caridade com o próximo, observem essas crianças, se existe felicidade nos olhos dela, se ela está ali com prazer, ou se aquela situação desumana reforça que ela precisa de ajuda. E que nós podemos ajudar, mas não comprando o produto, não pagando para ela limpar um túmulo. Existem serviços que têm obrigação de manter isso. E o nosso papel enquanto cidadão é proteger essas crianças, é mostrar para ela que ela tem outra oportunidade, que não manchar a mão de limão. O limão é maior que a mão, de tão pequenininha que elas são. E quando a gente fala em combater o trabalho, o doutor João Batista, desembargador, fala sobre, defende, ajuda, por isso que tem que trabalhar em conjunto, os poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. E nesse caso, Sorocaba também entra numa vantagem que pode servir, inclusive, para a região metropolitana, como exemplo, já que muitas cidades pequenas se espelham em Sorocaba, que é com aprendizagem social. Esse é um caso que pode chegar ao que a Angélica fala. Nem todas as crianças que precisam do aprendizagem são crianças que estão em vulnerabilidade. Mas e essas que estão em vulnerabilidade social? Como é que elas vão se encaixar num estágio? Pensando nisso, na aprendizagem, foi pensando nisso que o vereador Péricles Regis preparou, adequou uma lei que já está em vigor. Essa aí, na verdade, a Câmara Municipal virou um órgão concedente da aprendizagem social. Ela pode receber esses aprendizes sociais. Aprendizagem social é quando a empresa não pode ter um aprendiz lá porque é perigosa, porque é vulnerável, mas o número de funcionários necessitaria ter o aprendiz, aí a empresa tem que contratar esse aprendiz, só que colocar ele em algum órgão público, numa ONG, num local que seja essa recepção, vamos dizer assim, para ficar bem claro. A Câmara de Sorocaba... Abriu as portas, graças a essa sua iniciativa. Exatamente. Hoje ela pode receber os aprendizes sociais. Nós temos aqui na Câmara Municipal um aprendiz, na verdade, nós também trabalhamos em conjunto com o judiciário, por quê? Na nossa cabeça ficou assim, na minha cabeça principalmente. Eu tinha medo de que eu fosse fazer algum tipo de indicação política, alguma coisa nesse sentido. Aí, conversei com a doutora Erna, inclusive, um abraço para ela, se ela estiver nos assistindo, que todas essas indicações de aprendizes sociais na Câmara Municipal deveriam ser através dela, porque ela tem esse conhecimento de quem são as famílias vulneráveis, os jovens vulneráveis. Eu uso o termo que eu acho que é errado, menor. Me falaram que é errado falar menor. Então, por isso que às vezes eu fico me policiando para não falar. Até os termos são corrigidos com o tempo, né? São, porque a expressão menor, e a gente, eu cito até uma notícia do G1, que fala lá, menor rouba carro e na fuga atropela dois adolescentes. Quando ele é infrator, é pejorativo, usa a expressão menor, porque o Estatuto da Grança e do Adolescente fala criança ou adolescente. Menor era lá do Código de Menores, antes da Constituição de 88. Então, a gente também, o ideal seria virar essa página, né? E ser tratado na forma da lei, que ou é criança ou adolescente. Até 12 anos incompletos, criança. A partir dos 12 anos, adolescente. Então, o adolescente vulnerável, nesse caso que nós tratamos aqui a Câmara Municipal, são indicados pela doutora Erna. Então, não há indicação política. Geralmente, são adolescentes que podem estar em que situação, por exemplo? A extrema vulnerabilidade social, né? Mas não tem pai, não tem mãe, tem, sei lá, teve um filho, o adolescente, ou a adolescente com 16 anos lá, teve um filho, não tem subsídio nenhum na família. É, pode... São várias situações. Por isso que quem identifica não é o órgão que recebe, não é a Câmara. Exato. Ela já tem... Aqui em Sorocaba, ela acaba sendo referência nacional, porque o vereador Pérex, a sociedade que conseguiu construir esse sistema que acaba sendo... Uma rede. É, uma rede, mas também tira de qualquer ingerência política, né? Então, a doutora Erna, ela tem o cadastro lá com os adolescentes em vulnerabilidade social. Se precisar, ela pega do cadastro que ela já tem lá, porque tira qualquer tipo de ingerência política. Ah, não, está sendo indicado porque é amigo de alguém. Não, não tem. E qual o formato dessa aprendizagem social? É como aprendiz, não muda nada. Tem que estar na escola? Tem que ir para a escola, a empresa paga esse aprendiz, né? Tem aquele dia que ele vai para a entidade que é para só aprender, só para estudar. É igualzinho a aprendizagem comum. A diferença é que a vulnerabilidade, né? Que são adolescentes... Tem que estar em vulnerabilidade social. Tem que estar em vulnerabilidade social e... E o ambiente de trabalho não será na empresa, será no ente concedente da aprendizagem, como é a lei que foi aprovada aqui. Uma criança que mora no abrigo, um adolescente no abrigo, pode? Exatamente. Pode, pode. Deveria, né? A nossa luta para que as empresas abram essas vagas... Na prefeitura aqui não tem hoje. Na prefeitura, eu ia até perguntar agora. Estamos construindo. A gente está trabalhando isso. A Câmara é uma escola, foi pioneira. Porque tem muito mais setores, mais espaços. Sim, sim. A gente tem que abrir a cabeça do próprio empresário. A Justiça do Trabalho, aqui na 15ª região, nós criamos 10 juizados especiais da infância e adolescência na Justiça do Trabalho, frisando. E esses juízes, eles têm a preocupação de se aproximar com a sociedade, com o juiz estadual, com a rede de proteção, para criar essas vagas, essas alternativas de aprendizagem. Porque a empresa é quem vai pagar, na verdade. Exato, exato. E não é um alto salário, a gente sabe que os... É, salário mínimo hora. É, os benefícios são bem... Exato. São os mínimos... Mas para eles são importantes, né? Para que eles possam ter essa estrutura. Para que ele adolescente é importante. É, o que eu queria colocar é que lá em Ribeirão Preto, por exemplo, o juiz lá do trabalho, o doutor Tarso, José Vidotti, ele conseguiu lá, está negociando com os usineiros lá e tem, eles estão dispostos a contratar quase 200 adolescentes em aprendizagem social. Então, a Justiça Estadual lá se prontificou a receber. Então, vão receber 60 adolescentes em vulnerabilidade social para trabalhar no fórum estadual lá como o adolescente aprendiz. A gente quer trazer até aqui para Sorocaba, porque é possível. É um sonho, né? Pela lei é possível. Então, eu estou conversando com o Tarso, com a doutora Hernan, para ver se a gente pega... Porque a usina lá de Ribeirão Preto, ela poderia também custear uns adolescentes em aprendizagem social aqui para Sorocaba. A lei dá essa possibilidade. Mas Sorocaba é uma cidade, uma região que tem indústrias de ponta, poderia. O que a gente precisa é da ajuda desses empresários, desses administradores de empresa a dar uma oportunidade para esses adolescentes, a construir essa oportunidade. Eu queria só retomar o que a Angélica colocou. Esse trabalho em cemitério é um trabalho muito triste. Ele provoca queimaduras seríssimas para essas crianças e adolescentes que estão em cemitério. Lá em Campinas, teve uma entidade que junto... Eu não sei se eu posso falar a empresa aqui. A Unimed Campinas e essa entidade, eles conseguiram uma bolsa, se não me engano, é 160 reais. A Unimed Campinas custeava a bolsa desses crianças e adolescentes que estavam... Tirou do cemitério... Tirou do cemitério, a entidade deu assistência social e mais, apoio pedagógico. Então, aquilo que parecia para a sociedade que isso não dá certo, que a Angélica colocou ah, você não serve para isso, não. Mostrou que dá certo. Porque essas adolescentes, essas crianças, a partir do momento que eles estavam nesse projeto, com a bolsa ali vinculando, eles frequentarem a escola, hoje eles estão plenamente integrados na escola, com aproveitamento adequado escolar. Tem uma indústria que investe milhões aqui numa fábrica em Sorocaba, o que é que ela espera do futuro dessa cidade, já que ela está investindo, ela quer crescer? O que custa isso é contratar um aprendiz, colocar, por exemplo, se a prefeitura puder receber, se o fórum puder receber, a Câmara já abriu as portas. Se tiver mais, Péricles, a gente acredita que a Câmara vai receber também, não é isso? A Câmara tem a disponibilidade de recepcionar até cinco, até cinco aprendizes sociais, por causa de tamanho de estrutura mesmo, ter computador, ter mesa. E até para dar essa atenção personalizada, esse carinho, esse olhar para esse jovem que muitas vezes nem tem em casa. Eu falo porque a gente conhece a nossa aprendiz aqui e a gente tem um carinho bem de família com ela mesmo, se está bem hoje, como é que está, vamos lá, vamos para cima, para é assim mesmo, sabe? Porque já é adolescente, já não é uma fase fácil. Mas é o que está na Constituição. O que está na Constituição, lá no artigo 227, é o princípio da proteção integral e absolutamente prioritário para as nossas crianças e adolescentes. Nós temos que acarinhar, nós temos que cuidar das nossas crianças e adolescentes. Parabéns! A gente olha para ela e já sabe, sei lá, o que você tem hoje? Vamos conversar um pouco. Sem forçar, dar um abraço, vem aqui, vamos conversar. Você está indo muito bem, elogiar, trocar ideias. Não é um robô que está ali, não é alguém que está ali só cumprindo uma função. Então, a gente conversa muito, porque talvez esse trabalho seja até mais produtivo para ela do que a própria aprendizagem aqui. Essa convivência de saber que os adultos também têm dificuldade, que a adolescência é uma fase difícil para todo mundo. Tudo é aprendizado, né? Sim, que famílias, laços de famílias são complicados e que um dia essa fase ela vai superar, que ela está no caminho certo, que ela não... Inclusive, a gente explica para ela isso. Não são só esses dois anos que você vai passar aqui. A gente nunca vai te deixar. Exato. A gente explica sempre para ela. Você entrou aqui por um motivo e a gente vai cuidar de você sempre. Eu queria que a Angélica falasse como você vê a possibilidade, como você vislumbra o futuro de algum adolescente nesse em vulnerabilidade social que passa pela aprendizagem, que tem oportunidade de ter essas quatro horas numa empresa, num órgão público e recebendo, além de saber que é importante, que ela é importante como... que tem uma função ali, que ela está sendo acolhida também. É, eu só gostaria de fazer uma observação. Quando a gente fala esse termo vulnerabilidade, às vezes nos remete apenas à questão econômica e não é somente isso, né? Então, a vulnerabilidade é aquele termo que a criança ou o adolescente, ele oscila. Então, ele pode sim se recuperar de uma situação que naquele momento a gente diz de tempestade, como ele pode sucumbir e cair em uma situação mais grave do que ele está, né? Então, a vulnerabilidade, ela é social, ela é econômica, ela é emocional, né? A adolescência é uma fase muito difícil, onde os hormônios, assim, eles estão um dia bem outro dia péssimos e essa vulnerabilidade que precisa ser cuidada. Quando a gente fala da aprendizagem social, a gente entende que o adolescente, ele só tem a ganhar para o desenvolvimento dele, porque todos os aspectos estão sendo respeitados. Então, primeiro, você não pode sair da escola. Segundo, você vai ter uma oportunidade de complementar o seu desenvolvimento. Então, a gente entende que ele está numa escola de qualidade que apoia esse trabalho. Então, a parceria com a Secretaria da Educação, tanto estadual como municipal, é fundamental, né? A gente precisa valorizar esses adolescentes que desejam sair de uma situação informal, porque eles não querem ficar naquela situação. Quando conversamos com eles, não, eu quero ter uma oportunidade, eu quero sair daqui, é o que eu não tenho. Então, que a gente possa valorizar o desenvolvimento humano dessas pessoas. Então, a importância da aprendizagem é o desenvolvimento. Essa criança ou adolescente, ele vai conseguir, por meio da aprendizagem social, ter contato com pessoas que vão acolhê-lo, que vão mostrar para ele, sim, tudo o que ele é capaz, o que ele consegue. Então, não é só uma questão apenas legal, apenas da letra da lei, mas uma questão humanitária, que a gente tem uma sociedade melhor, com pessoas melhores. Mas isso foi uma das coisas que o vereador trouxe para a gente. Primeiro, ele subiu várias vezes a tribuna, sensibilizou a Câmara, mostrou que todo mundo tinha que estar junto com ele, não adianta ele falar para ninguém escutar. Então, hoje a gente, a Câmara é unida, os outros departamentos perguntam às vezes, quem é aquela moça? E a gente explica. Está se abrindo para receber. Está se abrindo para essa proposta. Começou com a gente, a comunicação, mas outros departamentos também poderão acolher, assim como ele falou, de acordo com a nossa capacidade e a oferta também, a boa vontade das empresas. A gente está chegando ao final do programa, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. O tempo passa tão rápido. Eu queria colocar aqui essa questão cultural que é importante. A gente luta diariamente com uma questão cultural de aceitação desse trabalho. e, como eu falei para vocês, os juizados na Justiça do Trabalho, lá em Franca, por exemplo, a doutora Eliana lá enfrenta muito o que tinha a cultura, os pais queriam que as crianças começassem a trabalhar precocemente. Aí ela chama esses pais, faz uma audiência coletiva e se prontifica a arrumar vagas de aprendizagem. Franca é a cidade do país que mais tem aprendiz em razão desse trabalho, e a sociedade civil, claro, porque ninguém sozinho não faz nada. está quase 80% do número de aprendizagens em Franca. É um número altíssimo. Vamos trazer alguém de Franca para a população pública. Nível Brasil é a doutora Eliana. Acho que a doutora Eliana poderia... É, mas para a audiência pública. E ela faz uma audiência coletiva com os pais e, às vezes, adolescentes. Eu já participei também de eventos assim. E nós explicamos o ciclo da miséria e da pobreza e de morte. Porque morre muita criança também trabalhando no Brasil. Falar trabalhar não faz mal para ninguém, faz. Nos últimos 10 anos, mais de 400 crianças morreram trabalhando. E são milhares de amputação de mão, perda de visão. Trabalhar, no caso errado, precoce, faz mal sim. Então, é outra questão. Não existe nem equipamento de segurança para a criança. Não tem EPI. Não tem equipamento de proteção, porque é projetado para adulto. Mas nessas audiências públicas é interessante, porque a gente mostra o ciclo da miséria, o ciclo da pobreza. A gente mostra que cada ano a mais que ficar numa escola de qualidade, quando for adulto, a remuneração é maior. E o que é melhor, fica menos tempo desempregado. Então, além de ganhar mais, fica menos tempo desempregado. Então, muitos desses adolescentes que, entre aspas, estão enchendo a paciência dos pais que querem trabalhar para consumir. Eles querem comprar um tênis, uma camiseta, né? Porque eles querem se sentir integrados. Mas a hora que o adolescente vê esse círculo da miséria e a importância de investir na educação... Investir na educação no tempo certo, né? Exato. No tempo certo, muitos dos adolescentes falam, pai, esquece, não está faltando nada em casa, eu tenho comida, eu tenho roupa lavada, bonitinho... Vou estudar, porque lá na frente eu posso dar um retorno, não só para mim, como para vocês, mais adequado. Então, é isso que a gente tem que levar de consciência para a sociedade, que é a educação que transforma o mundo, que transforma uma nação. A Coreia do Sul fez isso na década de 70, investiu tudo na educação. Olha só a potência. E hoje ela é uma potência com território ínfimo perto do território brasileiro, ela tem um PIB, um produto interno bruto, parecido com o PIB brasileiro. Ela tem grandes multinacionais lá, tem montadoras de veículos, de eletrônica. Então, o Brasil precisa dar esse salto de qualidade, mas para ele dar esse salto de qualidade enquanto nação, somos todos nós. É a sociedade brasileira que tem que ter consciência dos malefícios desse trabalho precoce. A aprendizagem pode ser esse instrumento, essa transição, até a gente chegar numa escola pública de qualidade, atrativa em tempo integral. A aprendizagem tem esse instrumento. Isso acaba até existir. Exato. Há o Marinho Gonçalves, por exemplo, na escola do Estado, que tem os jovens que são, que recepcionam os outros que acabaram de entrar na escola, é educação em tempo integral mesmo. Eles fazem aula de matemática, cozinhando para aprender proporção. Sim, tem maior IDEB do Estado, se não me engano, essa escola. É uma escola fantástica. É uma escola fantástica. Eles têm os professores. Uma das peças de teatro foi representar o Estado de São Paulo no FETO, Festival Internacional de Teatro em Belo Horizonte, mantido pelo Ministério da Cultura e pelo governo de Minas. Então, essa escola é um exemplo. Isso pode... Exatamente. E tinha um índice de violência muito alto nessa escola. Quando vocês trabalham lá em Ribeirão Preto, lá tem uma fundação municipal que coloca os adolescentes em aprendizagem lá no Fórum Trabalhista. São oito adolescentes. Desses adolescentes, extrema vulnerabilidade social, inclusive num acampamento sem terras lá na região. E eles começaram a trabalhar lá no Fórum Trabalhista, lá de Ribeirão Preto, com todas as dificuldades que você está relatando aqui, né, de adaptação e tal. Mas hoje todos estão encaminhados, todos estão assim. Alguns até já foram para outro, para o mercado de trabalho mesmo, porque eles estão tendo ali a vitrine, a oportunidade, né. E outros começaram a fazer faculdade. Estão lá na aprendizagem, já foram acarinhados, como vocês estão fazendo aqui na Câmara. Então, foram prestar vestibular, passaram no vestibular, porque quando a gente perde uma criança, um adolescente, para o trabalho precoce, nós estamos perdendo a genialidade. daquela criança, daquele adolescente. É isso que a gente não pode fazer. A gente não tem ideia do potencial que pode estar se perdendo ali, né. Exatamente. Aqui nós temos uma parceria, a Associação do Juízo de Trabalho, com o município, na educação de jovens e adultos. Então, a gente tem um programa que se chama Trabalho, Justiça e Cidadania. E eu vou até essas escolas. E quando eu chego nessas escolas, eu pergunto para o pessoal, quem começou a trabalhar cedo? 80% lá, das pessoas acabam levantando as mãos. E aí eu pergunto, o trabalho precoce foi o que alijou você do estudo no momento adequado? Você fala, foi, doutor. Alguns choram. Choram. Porque não tiveram oportunidade de estudar por causa do trabalho precoce. E não volta, é uma perda. Voltar agora, com 60 anos. Imaginem, a produção que poderia dar para o país e a genialidade que poderia passar Ter sido desenvolvida a partir daí. Aqui em Sorocaba é um exemplo. Teve uma menina, aprendiz, aqui em Sorocaba, trabalhou numa montadora e ela conseguiu dar uma contribuição na linha de produção, um serviço que era feito robotizado. A menina, que é até questão de gênero, né? Porque a gente vê isso daí, metalúrgico, homem, não, ela, uma mulher, ela conseguiu contribuir, mudou o sistema de produção dessa empresa. O que era robotizado, ela conseguiu, de uma maneira simples, inverter. E aí o representante da empresa falou, isso daqui nós vamos levar para o mundo todo. Essa inovação que a menina criou. Então, a genialidade que está com as nossas crianças, adolescentes, que nós não podemos perder. Angélica, quais são os planos agora? Eu sei que vai ter uma audiência pública, inclusive na Câmara, que a gente está discutindo, está organizando, para mostrar isso, né? As opções para se combater o trabalho infantil. Não se falar só em combate, mas o que é que se tem, e mais a fundo, como já se chegou, o que é que tem hoje para ser feito? Quais são os planos agora da sua coordenadoria? Nós temos duas frentes de trabalho, então a questão de investirmos no plano municipal pela primeira infância, que as crianças de 0 a 6 anos tenham todo o atendimento necessário, porque iremos prevenir um futuro ruim, principalmente em relação ao trabalho infantil. Para a cidade inteira? Para a cidade todinha, isso. E gostaria de deixar um convite aqui, nós temos hoje, avançamos muito nessa questão do enfrentamento ao trabalho infantil, e as empresas qualificadoras, que são nossas parceiras, temos várias empresas, elas nos deram as mãos. Então, promovemos no mês passado o primeiro encontro com os jovens. Então, é o encontro jovem, convidamos os jovens das casas de acolhimento, das casas lares, das próprias empresas qualificadoras, das escolas, os jovens que frequentam os CRAS, que são os Centros de Referência e Assistência Social, e tivemos a presença de 72 jovens. E essas empresas foram até lá falar para eles sobre currículo, como se comportar em uma empresa. E nós percebemos o quê? O importante para eles nem é tanto estar ainda no mercado de trabalho, mas vislumbrar a oportunidade. Entender que ele tem condição. Que ele pode sonhar, né? Que ele pode. E despertar nele aquele movimento de não ficar esperando, ah, mas não aparece nada para mim, mas ninguém me deu nada. Não. Houve uma provocação positiva. Então, eu gostaria de deixar um convite aqui, dia 25 de abril, às 14 horas, no auditório da Secretaria de Igualdade, teremos o segundo encontro jovem. Onde fica a secretaria? Na rua Santa Cruz, número 116, e iremos falar sobre protagonismo e liderança. Então, de que forma esse jovem, com toda a potencialidade, genialidade dele, ele pode contribuir, tá? Então, fica aqui o convite e também para uma feira de oportunidades que faremos aqui no município de Sorocaba, 25 de maio. Mas até lá a gente volta a conversar um pouquinho sobre... Volta a falar, vou só me esquecer. Antes de você passar para o pé, eu não posso perder essa oportunidade, que é uma oportunidade rara, e de falar que nós estamos aí com o Imposto de Renda, agora, nesse mês. E todo contribuinte do Imposto de Renda, ele pode, agora, na época da declaração, destinar 3% do imposto devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até 3%, 3%. Então, quem? Os nossos... Agora. Porque lá em dezembro poderia ser 6%. Agora, 3%. Então, a hora que termina a declaração do Imposto de Renda lá, se você quer destinar, ele já faz o cálculo quanto você pode destinar. Um pouquinho, que sempre volta pouco, então um pouquinho, né? Exato. Mas é democracia participativa, em vez de você mandar esse dinheiro para Brasília, esse dinheiro fica aqui em Sorocaba, você fiscaliza a entidade que está sendo beneficiada com esse valor. A gente entende que isso é muito importante. O brasileiro precisa ter essa consciência. Um pouquinho de cada um. Exato. E Sorocaba, o potencial é muito grande, é mais de 15 milhões. Vamos aproveitar. Quem não fez ainda a declaração, quem não entregou. Nós estamos arrecadando muito pouco em algumas cidades no interior de São Paulo. Chega nem a 1 milhão, né? Exato. 1 milhão e 78 mil. Presidente Prudente, para você ter uma ideia, uma cidade que é um pouco, um terço do tamanho de Sorocaba, para arredondar, ela arrecada o dobro do que Sorocaba. E não tem as indústrias que nós temos. Então, fica aí, é conscientização, mudar essa questão cultural, porque tudo ajuda. Nessa questão, nós precisamos também de dinheiro para poder enfrentar os problemas. Obrigada. Pericles Regis, eu lembro que eu assisti com você uma palestra e a gente ficou bem impressionado e você sempre está, você colocou isso na cabeça e já é uma coisa que você trabalhava. Como a gente quer que a nossa cidade esteja daqui a 20 anos? Como é que você quer que o Sorocaba esteja daqui a 20 anos? Nossa. Como é que a gente vai planejar isso, vereador? Nossa. Primeiro, tem que o pessoal participar, né? Em relação a isso, em relação principalmente ao trabalho infantil, à aprendizagem. Vai ao encontro disso mesmo, fazer as pessoas, a população, começar a participar mais efetivamente da política pública, né? Isso, por exemplo, de não ajudar no sentido de não comprar uma balinha de uma criança, de um adolescente, né? De fazer o encaminhamento correto, de ajudar no imposto de renda, na destinação. Isso aí que o doutor João Batista falou, por exemplo, não é, você não está doando dinheiro, você não está nem tirando do bolso, na verdade. Você destina uma parte que você já teria que pagar para ficar dentro da cidade, em vez de ir para Brasília, para depois voltar para cá, já fica aqui. Que nem voltar inteiro. Não volta, às vezes não volta. Exato. Então, fazendo com que fique aqui em Sorocaba, que o Fundo da Criança e Adolescente possa fazer essas ações, possa ter ações pela cidade para ser mais inclusivo, ajudar essas crianças, adolescentes com vulnerabilidade, nós podemos ser o futuro que a gente deseja. Então, daqui 20 anos, nós seremos reflexos do que a gente está fazendo hoje. E todo dia a gente tem que tocar nesse... Tem que tocar nesse assunto, sim. Tem que mostrar sempre, porque infelizmente, não é todo dia que a gente tem espaço para poder falar, né, doutor? Exato. Eu quero agradecer, porque esse espaço aqui é um espaço nobre, né? Eu quero agradecer a Câmara de Sorocaba no seu nome, todos os vereadores. A gente que agradece o senhor nos convidar a fazer, a nos chamar a essa responsabilidade e que a gente possa também multiplicar isso. O nosso programa, Ana, tem uma frase que eu acho que ao dia que a gente concretizar essa frase, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, que é lugar de criança na escola. Diga não ao trabalho infantil. Quando isso for um coletivo da sociedade brasileira, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente precisa concretizar essa frase. E daqui 20 anos, são esses jovens que hoje deveriam estar na escola, que vão ser esse resultado que a gente espera aí para o futuro. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada a você. O Câmara de Debate de hoje falou sobre o trabalho infantil. E lembre-se, lugar de criança na escola, diga não ao trabalho infantil. E o Câmara de Debate volta com a próxima edição e aguarde e continue acompanhando a nossa programação da TV Câmara. Câmara de Debate 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 de Debate.